Olá, sejam muito bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje venho fazer um pudim de leite condensado com sumo de laranja. Vou precisar de 3 ovos inteiros e 3 colheres de sopa de açúcar. Vou bater bem os ovos com o açúcar até subirem de volume. Até o creme ficar meio esbranquiçado. Em seguida vou juntar uma lata de leite condensado. E vou juntar duas medidas da lata de leite normal. Com uma vara de arames vou mexer muito bem a mistura. Vou precisar de sumo de uma laranja e raspa de metade. Legenda por Sônia Ruberti Com a vara de arames vou misturar mais um pouco. E em seguida vou barrar uma forma com caramelo. Este caramelo fui eu que o fiz e meti-o com um funil dentro do frasco. E por último, pego no preparado anterior e meto dentro da forma e vou levar a cozer em banho-maria. Numa panela normal demora mais ou menos 40 minutos. Se for na panela de pressão demora menos tempo. 15-20 minutos está pronto. O fim de 40 minutos. O pudim está prontinho. Vou retirar da panela, vou deixar arrefecer. E vou desenformar só quando estiver frio. É o fim de umas horas. O pudim já está frio. Vou desenformá-lo. Vamos lá ver como é que ele ficou. Vamos ver. Hum, está lindo. Uau! Maravilha. Às vezes partem-se todas, mas este aqui ficou. Muito bonito. Que lindo. E por último vou enfeitar o pudim. Com umas bolinhas de lixia ou outro fruto que preferirem. Ou umas flores comestíveis, também fica bonito. E para finalizar vou provar para ver como é que ele ficou de sabor. E para finalizar vou provar. Hum, ficou delicioso. Espero que tenham gostado desta receita e muito obrigada.